Neste fim de semana, Mossoró avançou no cronograma de vacinação contra a Covid. Sábado e domingo foram destinados as pessoas de 46 anos ou mais e grupos prioritários. Mas acreditem, a procura foi baixa. Com a chegada de 10.510 doses em novo lote, o município manteve as 10 unidades básicas de saúde selecionadas, abertas das 8 às 16 horas no sábado e no domingo, assim como no ginásio do SESI. Por lá, tudo absolutamente tranquilo. A expectativa de vacinados não batia com a realidade da procura. O município faz avaliação de acordo com o IBGE, do quantitativo populacional, e no caso, a perspectiva era de ter um número considerável nessa faixa etária. À medida que esse grupo não busca a vacinação, que está sendo ofertada aqui no ginásio do SESI em 10 unidades básicas de saúde, pode sim ocorrer ampliação breve. Se falta gente nas cadeiras, não faltou felicidade para Inácio, que recebeu a primeira dose de esperança da Pfizer. Mais alegria, porque vai recuperar uma doença muito forte por aí. Para mim é muito bom. É satisfação tomar a primeira dose, a segunda, dia 26. Para mim é ótimo. Ótimo tomar essa vacina. Desta vez, o plano de vacinação contava com quatro tipos diferentes. A Coronavac, do Instituto Butantan, a Pfizer, a AstraZeneca e ainda a Janssen. Esta última é de apenas uma dose. E por ela, houve procura de caminhoneiro. A governadora mandou destinar essa vacina para caminhoneiro e morador de rua. Eu estou uma semana parado aqui em Mossoró esperando a vacina. Não deixei de viajar por causa da vacina. Agora dizem que as doses não foram entregues, que não tem vacina aqui e não está destinada para caminhoneiro. O coordenador de imunizações, Etevaldo Lima, explicou como a Janssen será utilizada inicialmente na cidade. Essa vacina veio com uma descrição para grupo prioritário, no qual é para a pessoa em situação de rua, no caso a população em situação de rua, e também uma parte para a população em geral, no caso a população em geral, de acordo com o que está sendo executado pelo município no plano nacional. Então, existe a perspectiva de ampliação dessa vacina para a população em geral, mas o município está fazendo essa avaliação. No caso, temos vacina contra a covid, as demais estão sendo ofertadas, e no decorrer dessa semana vamos estar aplicando também essa. E por falar em imunização, o município realizou o dia D de vacina, mas contra a influenza, nas mesmas 10 unidades básicas. A procura também estava tranquila. Também estamos vacinando contra a influenza nas unidades básicas de saúde. E no decorrer da semana, diante do número de doses remanescentes que o município fica, pode ocorrer essa distribuição nas 46 unidades básicas de saúde. Se o número for insuficiente, no caso, para dividir para essas 46 unidades básicas, na zona urbana vai se centralizar no SESI, e vamos destinar a quantidade para a zona rural. E com o fim de semana paradinho, como mostramos aí, a Prefeitura resolveu avançar ainda mais na idade. Nesta segunda-feira, começou a vacinação para quem tem 42 anos sem comorbidade. O Márcio nem dormiu direito de tão ansioso que estava para tomar a vacina contra a Covid-19. Eu não dormi direito pensando nessa vacina hoje. Estava ansioso bastante? Estava, estava, com certeza. Mas finalmente hoje vai tomar a primeira dose, parcialmente aí imunizado. É. 4.074 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no final de semana. Nesta segunda-feira, Mossoró dá prosseguimento a mais uma etapa de vacinação. 42 anos ou mais para a população geral. O município recebeu um novo lote com vacinas, mais de 10 mil doses. Destas têm doses destinadas para a segunda dose e um quantitativo para um grupo específico, como é o caso da população privada de liberdade e as pessoas em situação de rua. As demais doses estão destinadas para a população geral. Então o município começou a ampliação na sexta-feira das pessoas com 46 anos mais e foi ampliando no decorrer desse fim de semana. É necessário se preocupar também com a documentação. Seu José levou tudo certinho para o ginásio do SESI. Tudo certinho, todos os documentos. Identidade, papel de luz, cartão de SUS. De acordo com o coordenador de imunização de Mossoró, quase 900 pessoas estão com a segunda dose da Coronavac em atraso. Para a AstraZeneca, são cerca de 400. Muitas pessoas estão em todo o estado com a segunda dose em atraso. Mossoró, no caso, ao longo dos dias vem na busca ativa desse público. Infelizmente, muitos não comparecem. Hoje, mais de 900 pessoas com relação a Coronavac e, no caso, a AstraZeneca, mais de 400. E as doses estão aqui disponíveis para estar atualizando essa situação vacinal. Lembrando que, para garantir uma resposta imune adequada, são necessárias essas duas doses. E olha só quem também estava esperando na fila. Moisés Albuquerque, diretor de jornalismo da TCM. Aos 42 anos, finalmente foi garantir a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Estava na expectativa, acho que assim como milhares de pessoas, não só aqui em Mossoró, mas no país inteiro. E agora chegou a minha vez, né? 42 sem comorbidades, então esperar aí a fila um pouquinho. Mas na certeza de que é um passo importante para a gente se proteger, né? Garantir a imunização e torcer que o maior número de pessoas possam também ser vacinadas.